Antes de falar sobre o GitHub, gostaria de destacar a CodeSchool, que desenvolveu o tutorial TryGit. Esse que acabamos de ver. Ao entrar no portal, vocês também podem fazer outros cursos de outras linguagens. A maioria deles são pagos, mas você sempre tem a opção de criar uma conta gratuita e tentar algumas amostras grátis. Uma delas é o GitRio, que também dá uma outra introdução ao Git e ele também até fornece alguns exercícios bem interessantes com o primeiro level de instrução gratuito. Aí basta clicar aqui, no meu caso eu já tinha iniciado o curso, então é o Resume, para ele voltar da onde eu parei. Se você for iniciar, provavelmente ele terá um início como botão. E aí basta clicar aqui e ele já leva você para a página do GitRio, que é esse curso. E aí você tem aqui uma introduçãozinha do vídeo. E também, depois que você assiste o vídeo, você tem a opção de fazer oito exercícios diferentes. Ele abre também uma simulação do terminal para vocês digitarem. E aí é só ir em frente, passar um desafio, depois o outro e acumular os pontos aí, como um joguinho. O mais interessante aqui também é que você pode fazer o download do vídeo de introdução e também dos slides. No meu caso eu fiz, eu até deixei eles na minha área de trabalho aqui. Está vendo? Esse é o slide, com todos os níveis, explicando o Git novamente. E também tem a introduçãozinha aqui. Bom, vamos ao que interessa, o GitHub. Bom, o GitHub é um serviço de web hosting compartilhado para projetos que usam o controle de versão Git, que explicamos anteriormente. O desenvolvimento da plataforma escrita em Ruby começou em 1 de outubro de 2007. O site foi lançado em 10 de abril de 2008 por Tom Preston Werner, Chris Wanstrat e PJ Hyatt, depois de ter sido disponibilizado por alguns meses antes como um período beta. Ao contrário do Git, que é uma ferramenta de linha de comando, o GitHub fornece uma interface gráfica baseada na web e desktop, bem como a integração móvel. Ele também fornece o controle de acesso e vários recursos de colaboração, tais como wikis, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de bugs e solicitações de recursos para cada projeto. E aí, no início de 2015, ou seja, nesse ano, os relatórios do GitHub apontam mais de 9 milhões de usuários e mais de 21,1 milhões de repositórios, tornando-o o maior hoster hospedeiro de códigos do mundo. Se vocês olharem, aqui também tem um mapa disponibilizado pela Universidade de Oxford sobre o uso do Git no mundo inteiro. Quantos repositórios, quantos arquivos, como o mundo inteiro está usando o Git. Vale a pena dar uma olhada. Beleza. Voltando na página do Git, podemos ver também que ele tem planos comerciais, aqui começando com 7 dólares por mês, né? E ele também possui planos gratuitos. Então, para início de papo, vamos lá. Se você ainda não tem uma conta no GitHub, vamos criar uma. Aí basta preencher aqui e criar uma conta usuário. Uma vez logado na página inicial do Git, com seu perfil, com seu usuário e senha, você tem lá um guia introdutório aí sobre como você setar o seu Git, como você criar repositórios, como você compartilhar, como você trabalhar junto. Se você preferir, você pode ir por esses passos. Eu vou tentar explicar um pouco eles logo, logo. Bom, na sua página inicial também você pode ver que ele dá todas as atualizações das pessoas que você segue, quem postou o quê. É basicamente uma rede social para desenvolvedores, né? E o seu perfil inicial, você pode colocar seu e-mail, as pessoas que você colocou estrela, né? As pessoas que você, ou as pessoas, os projetos que você está seguindo, e os repositórios que você compartilhou ou clonou para a sua tela inicial. Ou seja, todos os arquivos repositórios que você disponibilizar no seu Git enquanto usuário gratuito, eles são open source. Ou seja, todo mundo pode ver o seu projeto, como você também pode ver o projeto alheio, contribuir com o projeto alheio, utilizando toda essa infraestrutura aí que o Git oferece enquanto rede social e enquanto sistema de versão. Então, aí você começa a se perguntar, e agora, José, o que eu vou fazer? Então, depois que você criou seu perfil, basta voltar lá na página inicial do Git e seguir as orientações do GitHub Help. O GitHub Help, ele reconhece a versão do seu sistema operacional, né? No meu caso, Mac. E ele te dá as diretrizes certinho que você deve fazer, iniciando em Setting Up Git. Aí ele coloca aqui, faço o download, instale a última versão do Git para seu SEO. Isso a gente já fez, né? Na primeira parte do vídeo, aí depois ele vai aqui na segunda parte, fala para você no seu computador abrir o terminal, depois o ponto 3. Diga ao Git o seu nome, depois seu endereço de e-mail, para configurar, associar o Git. Aí ele fala, esse endereço de e-mail deve ser o mesmo, atrelado ao perfil do GitHub, e digite após o cifrão, como ele mostra aqui, né? O seu nome, seu endereço de e-mail, aí depois ele vai fazer uma observação aqui, para você manter o seu endereço de e-mail oculto ou privado, você pode acessar esse link aqui, né? E aí depois ele vai para os próximos passos. Aí os próximos passos entram. Quando você se conecta a um repositório GitHub do Git, você precisa autenticar com o GitHub usando o HTTPS, que é o que ele recomenda aqui, né? Se você clona pelo HTTPS, você pode armazenar em cache sua senha GitHub em Git usando um ajudante de credencial. Bom, aí ele fala aqui, celebre, né? Celebrate. E te dá os parabéns aí por essa primeira etapa. Mas, espera aí, por que a gente está falando em código? Você gosta de código? Legal, mas volta lá para cima. Antes de começar o setting up Git, ele dá uma dica muito importante aqui em cima. Ou seja, ele fala que GitHub tem um MAC client, tá? Ou seja, você pode usar isso sem sequer tocar numa linha de comando. Para que você fazer todo esse cadastro do Git, do GitHub, usando linha de comando? Se for importante para você no dia a dia, beleza. É só seguir os passos. Mas se não for, é para você se cadastrar e começar a usar ele, entender como é que ele funciona. E a linha de comando você pega depois. Basta você clicar no link que ele vai dar aqui para a interface do aplicativo para gerenciar o GitHub. Aí basta clicar em download. No meu caso, eu estou instalando para Mac, né? Porém, entretanto, se vocês entrarem no site do Git, que é o git-scm.com, né? Vocês podem entrar aqui no git-downloads, né? Que a gente tinha entrado anteriormente, e no git-clients. E no git-clients você vai achar aqui os programas, né? O GitHub para Mac, o GitHub para Windows, todos os gratuitos, está vendo? Para Windows, para Mac, e também tem um... Tem outros modelos para Mac e para Windows, aí você escolhe o que a interface melhor agradar, né? E tem um que ele aceita todos, que é o git-cola, né? Que falam que é muito bom para quem usa o sistema Linux. E é isso aí. Basta instalar esse aplicativo de interface para gerenciar o git, e você vai ficar livre das linhas de comando, pelo menos por um tempo aí. Depois de instalado a interface gráfica aí do git, GitHub, né? Que é facílima aí de instalar, basta acessar ela, né? Procurar ela nos seus programas, acessar ela, e você já terá a interface, né? Com histórico, mudanças e tal, mas está em branco ainda. E aí ele coloca lá, adicione o repositório, criando ou abrindo um. Mas e agora? Como assim criando e abrindo um? Bom, vamos voltar lá no GitHub. A segunda etapa, criar repositórios. Como criamos esses repositórios no GitHub? Aí ele vai lá, dá os passos a passos aqui, né? Aí ele coloca, para colocar seu projeto no GitHub, você precisará de um repositório. Receptáculo ou vaso para ele viver, né? Ou seja, vamos criar um. Aí ele fala aqui, no GitHub, você pode armazenar todos os tipos de projetos em repositórios. Repositórios pessoais, pertencem às contas de usuário. Então, após você se registrar no GitHub, você pode criar seu primeiro repositório. E aí ele começa aqui as etapas, né? Crie um novo repositório. Aí ele começa no canto superior direito de qualquer página, clique em mais, né? E em novo repositório. Depois a gente volta lá no GitHub. É só você seguir as telinhas aqui. Ele vai mostrar certinho. Mais em novo repositório. Ou seja, você volta lá no GitHub, mais novo repositório. E aí, o segundo passo, ele coloca lá. Crie um nome curto e memorável para seu repositório. Por exemplo, Hello World. Bom, vamos seguir a a mágica dos programas, né? E que é o Hello World. E aí ele coloca lá, três. Opcionalmente, adicione uma descrição de seu repositório. Por exemplo, My First Repositório no Git. Aí você coloca lá, My First Repository no Git. Aí ele coloca lá, escolha entre um repositório público ou privado. Lógico que a gente vai criar um público, né? Que o privado é pago, então a gente deixa público mesmo. E aí volta lá, ele coloca cinco. Selecione Inicializar esse repositório com um readme, né? Os arquivos readme são aqueles arquivos que tem o txt inicial sobre as funções do programa. e o último passo, crie um repositório. Aí acabamos de criar um primeiro repositório. Aí nesse novo repositório a gente pode perceber aqui que ele tem um branch, ou seja, uma ramificação, um commit e um contribuidor, ou seja, eu mesmo, né? Ele criou aqui um readme e o meu próprio arquivo. Aqui do lado você pode ter acesso ao código, às questões do projeto, como você puxa algumas requests, né? O wiki do projeto, o post, os gráficos relacionados ao projeto e os settings. E aqui ele já dá para você também o endereço do clone. do seu projeto. Ou seja, você pode clonar com HTTPS, SSH, Subversion, ou no seu desktop, ou fazer o download em zip. Automaticamente, no meu perfil, aparece a minha primeira contribuição, ou seja, a minha própria contribuição, alguma coisa que eu postei, né? Eu não sugeri nenhuma contribuição alheia em outro projeto, mas eu adicionei o meu próprio e como é open source, eu acabei de criar uma contribuição. Não muito grandiosa, né? Mas está aí para ajudar a galera a entender o que é esse GitHub. Porém, ouvimos falar muito do commit, né? O commit. O que é o commit? O commit, ele vai lá. Dentro de criar repositórios, a gente tem a parte do commit. Tá lá! Commit sua primeira mudança. Aí ele explica aqui. Commit é como um snapshot, uma foto de todos os arquivos do seu projeto num determinado ponto no tempo. Quando você criou um novo repositório, você inicializou isso com um arquivo readme. Aí como eu já tinha comentado antes, o arquivo readme é um arquivo que contém uma descrição do seu projeto, né? Informação sobre outros arquivos, em um diretório arquivo, e é normalmente distribuído com software de computador. Ou seja, faz parte de sua documentação. O conteúdo do seu arquivo readme são mostrados automaticamente na primeira página do seu repositório. Aí ele fala que vamos comitar uma mudança no readme file, no arquivo readme. Aí ele dá o mesmo passo a passo anterior. Na lista de seu repositório, clique em readme md. Então vamos lá, no repositório, clicar no readme md. Lá no perfil, em repositórios, tá aí o último repositório criado, hello world, clicar no readme md. Aí volta lá. Acima do arquivo, ou seja, acima do conteúdo do arquivo, clique no lápis, né, vamos lá, clique no lápis, ou seja, ele vai abrir o arquivo para editar. E aí ele fala aqui, na guia edit file, né, digite algumas informações sobre você, acima do novo conteúdo, clique em preview changes, reveja as alterações que você fez no arquivo, né, você verá o conteúdo em verde, e na parte inferior da página, abaixo do commit changes, digite uma curta significativa mensagem que descreva a mudança que você está fazendo no arquivo, e aí depois você clica commit changes, então vamos voltar lá, aqui tem as telinhas se vocês quiserem seguir passo a passo quando for a vez de vocês podem ficar livre em clicar, mas assim eu não preciso ficar voltando toda hora, então vamos lá, eu pego aqui, coloco meu nome, meu e-mail, bom, acho que tá bom, né, e aí eu clico lá em preview changes, tá vendo, ele já dá um preview changes, e aí ele revê as alterações feitas no arquivo, aí todo o conteúdo em verde, ele marca aqui as alterações que eu acabei de fazer, que eu posso criar uma curta mensagem sobre a minha mudança, né, informa pessoais informações pessoais vou colocar meu nome lá e que tem outras pessoas editando o mesmo arquivo, né, eles saberão o que eu fiz, eu clico em commit changes e aí pra que que a gente fez tudo isso? Aqui acima do arquivo você pode ver raw, o que que é raw? Cru, ou seja, o nosso arquivo aí, hello world, o readme, né, cru, sem nenhuma formatação, o blame, aqui que você tem as alterações de acordo com o tempo, tá, você tem uma legenda de tempo aqui, a mais nova a mais velha, e você tem além disso, o histórico, ou seja, com todos os dados extras, né, ou seja, o primeiro como inicial, o outro como informações pessoais, né, e ele dá exatamente a data e hora que ele foi feito, e aqui dá pra você copiar os parâmetros, voltando ao GitHub aplicativo, né, temos aqui o mais, que é para adicionar repositório, ou até mesmo clonar um, ou seja, copiar ele de outro lugar para a gente poder editar, né, e aí o próprio aplicativo, ele vai reconhecer e perguntar se você está logado, e aí você entra com o seu login do GitHub, e ele vai fazer todo o resto para você, aí, está logado, aqui você tem outras opções gerais, o config que você coloca o seu e-mail para que ele te identifique melhor, né, e aqui se você não quiser, bem, não precisa aí ele usa toda aquela linha de código de Git que a gente tinha instalado antes do GitHub para fazer essa transação e reconhecer né, dela tudo que a gente tem no GitHub e dessa forma você pode clonar o arquivo para o seu GitHub basta clicar aí hello world clonar o hello world para o seu computador escolher aonde você quer que ele salva né vou colocar o desktop aqui só para brincar clonou e dessa forma você pode editar salvar todas as alterações e depois sincronizar com o que você fez no seu GitHub dessa forma você vai criando novos repositórios editando e é isso aí galera agora com vocês fuçem descubram curiosidade e imaginação beleza até mais aquele abraço tchau tchau tchau